A semana passada a gente teve um vídeo muito especial da combinha da Bianca, com a presença do Coelho e do Gabriel que vieram instalar as janelas Safari, que deram toda a diferença aqui, a gente estava aguardando esse momento que a gente tentou fazer de forma mais discreta possível e finalmente, depois que eles montaram as janelas, a gente pôde colocar a obra-prima do Jean, que são os bancos que ele fez para a gente com todo carinho, o resultado é extraordinário. Eu confesso que chegou a dar dó de colocar os bancos na combinha, enquanto estava sem a janela, mesmo que fosse só para a gente ver, para tirar uma foto, agora que o Safari está fechando, está tudo perfeitinho, aí sim a gente colocou e o mais legal de tudo é quando você abre a combinha de manhã, aquele cheiro muito forte de cor. Eu vou sair daqui para a Bianca poder mostrar o acabamento e o resultado final dos dois bancos montados na combinha aí, estou deixando o link do canal do Jean, quem acompanha, quem está ligado no Instagram já viu as fotos dos bancos aí há algum tempo, já viu o resultado estético que a gente conseguiu aqui hoje há algum tempo. Então Jean, muito obrigado. O Jean é um cara que está, assim que a combinha estiver pronta, ele vai vir aqui para fazer o teste drive da combinha, não somente dos bancos aí que ele fez, mas sim de todo o resultado de todo o conjunto mecânico. Então tem um monte de gente aí que está intimada a vir para testar a combinha, para a gente poder compartilhar aí a emoção e o resultado final aí de todo mundo, com todo mundo que participou nesse projeto com a gente. Bom, ainda que vocês estejam vendo os vídeos uma vez por semana e a gente procura separar por temas, eu e a Bianca a gente tem trabalhado quase que diariamente na combi, porque ninguém está mais ansioso do que eu e ela para poder finalmente dar uma volta depois de tantos meses com a combinha parada. O bacana desse momento, que a gente for dar uma volta agora, é que a combinha não vai mais precisar ficar parada da forma que ela ficou, em momento nenhum da sequência e da reforma dela. E por um motivo muito simples, porque a gente já trocou o chicote, o chicote já está 90% provavelmente instalado e as próximas intervenções que a gente vai fazer na questão tanto da funilaria quanto da pintura, não vão entrar em conflito com a questão do chicote. Muito da parte, principalmente de funilaria, a gente consegue fazer literalmente com a combinha rodando, então claro no momento que for fazer uma pintura, alguma coisa assim, ela vai voltar para cá, a gente vai ter que empapelar um monte de coisa, principalmente a cabine, para não estragar o serviço aí que a gente já conseguiu evoluir. No vídeo de hoje, o que a gente pretende fazer? Finalmente terminar a montagem da parte elétrica, faltam poucas coisas, falta a gente montar os instrumentos no painel e depois do vídeo da semana passada ficou claro, porque a gente não montou ainda, porque a gente estava esperando a proteção contra sereno, contra uma eventual chuva, para poder montar o velocímetro, para poder colocar os bancos e para finalizar a gente vai montar o polêmico ciclope. A gente fez aí uma pesquisa, a gente fez aí uma enquete para saber que cor que as pessoas gostariam, preferem ver o ciclope, ganhou quase que disparado o branco lótus. Bianca, como você uma bela tarde me apresentou isso daqui já lixado e com o primer aplicado, eu acho que nada mais justo, já que você teve essa iniciativa toda e só me chamou no momento só para eu avaliar se a limpeza do equipamento estava em ordem, eu acho que nada mais justo do que você, já que você aplicou o primer e jogar a tinta. O que você acha? Eu jogo. Ah, então está bom. Olha, eu confesso que é muito bom eu trocar de lugar com você, Bianca. Como é que está aí? O que você vai fazer agora? Agora eu vou lixar. Tá, você vai usar a maquininha do Portela, que disco que você vai usar? O Portela recomendou que usasse a lixa 400 para dar um acabamento perfeito. Ah, entendi, é ele que está te orientando então para você fazer essas coisas. Está certo, então vamos começar. E aí, parou? Ficou bom? E eu é que te pergunto, o que você acha? Ah, eu acho que eu passei pouco primer em alguns lugares. Não, mas está perfeito, pelo que eu estou vendo aqui de longe, depois que a gente dá uma, tirar essa poeira dá para avaliar melhor, mas eu acho que está muito bom e está quase pronto para pintura, Bianca. Vamos tirar a poeira para examinar. E aí, Bianca, passou a solução desengraxante? Passei. Está em ordem, né? Bom, eu parei. A gente deu uma pequena pausa para ajudar a Bianca a preparar a tinta, porque a tinta é um pouquinho mais complicado ali na questão da diluição do que o primer, mas a Bianca acabou fazendo tudo sozinha. Bom, Bianca, vai, faz o que você quiser aí, vamos ver o que acaba acontecendo. E aí E aí E aí Maravilha 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 Vai abrir o leque, Bianca? Vou. Demorou. Tá bom. Tá bom. Bianca, você está mandando bem. Obrigada. Vamos mostrar de perto. Depois você filma do teu jeito. Agora a gente dá uns minutinhos e você dá a segunda de mão. Eu não vou nem aí perto para olhar, tá? Na hora que estiver seco você me mostra de novo. Eu não vou nem aí perto. E aí, tá fácil? Tá. Tá, tá. E aí, acabou, Bianca? Acabei. Está bonito. Não teve nenhum escorrido, né? Não. Parabéns. Obrigada. Pode limpar então aí o pulverizador, a pistola e a gente já vai voltar ali para a parte elétrica da combinha. Está bom. Bom, Bianca, o resultado da tua pintura está excelente. A estrutura do ciclope já está seca. Aqui está o farol, o olho da combinha e o Kiko lá da Dropcar, ele monta com uma lâmpada, uma lâmpada biodo convencional. Então aqui a gente tem a possibilidade de colocar uma sinaleira, uma luz de lanterna, que seria o 58. Aqui a gente tem o terra, aqui a gente tem o 56B e aqui a gente tem o F ou o 56A. Ou seja, a gente tem a possibilidade de ligar esse farol em paralelo com os dois faróis da combinha. Mas a gente não vai fazer isso e por uma série de motivos. Primeiro, a legislação é relativamente exigente e restringe o uso de faróis montados em uma determinada parte mais alta da carroceria. Então, para a gente não correr o risco, ou pelo menos minimizar o risco de ser abordado por um guarda e ter que ficar explicando a função do ciclope, a gente optou por fazer uma ligação muito mais simples. A gente vai usar o terra e a gente vai usar o F, o 56A, como se fosse um farol de milha convencional. Está aí, essa ligação vai ser acionada por esse interruptor. Para fazer as ligações e para levar até a caixa de fusíveis, a gente vai usar esses dois fios na bitola de 1,5, que naturalmente não vem no chicote Invels, que isso daqui eu comprei a parte para conseguir fazer a ligação que eu queria. Bom, então agora a gente vai ali na lousa e mostrar o esquema elétrico, como que a gente vai fazer essas ligações aí com segurança para garantir que vai ter um fusível para a proteção desse novo circuito. Bom, aqui está a caixa de fusíveis que eu acredito que nessa altura vocês que têm acompanhado a nossa série já estão bastante familiarizados. E aqui está o ciclope, na verdade está a criatura mitológica que batizou o farol que vai ser usado na combinha. Então a gente vai precisar ligar, normalmente a gente ligaria aqui no F o fio branco, aqui no 56B o fio amarelo, e se a gente fosse usar também a sinaleira, a gente ligaria aqui no 58. Como a gente não vai usar nada disso, a gente vai precisar fazer uma ligação diferenciada. Então a gente vai puxar um fio daqui de trás, que é aquele fio preto, ele vai vir até aquele monte de fios marrons que tem embaixo do painel com um monte de aterramento. Eu vou manter o padrão de qualidade do Schinwelski e não fazer aterramentos na carroceria. Todos os aterramentos estão centralizados naquele ponto embaixo do painel, ali pelo menos da parte dianteira do chicote elétrico. O fio que vai energizar o óleo do ciclope, ele vai passar por um interruptor, que a gente já vai definir a posição que vai ser montado. E para que a gente, na possibilidade de esquecer o ciclope acionado por algum motivo, a gente vai ligar ele no 15 pós-fusível. E por que? Aqui a gente ligaria no pós-fusível também, caso a gente estivesse aproveitando o padrão dos faróis dianteiros. A gente não ligaria aqui que o 56 aqui não é protegido por nenhum fusível. Vocês lembram há 15 dias atrás que a gente fez a modificação do 30 e ele passou para o 15 para a gente não correr esse risco pré-fusível. Então a gente vai fazer essa ligação simplesmente para que o olhinho do ciclope crie um facho de luz e clareie o nosso caminho. Bom, esses dois fios aqui, eles vão precisar passar desde a caixa de fusíveis ali até aqui em cima, onde a gente vai fazer as conexões com o ciclope. Propositalmente, esse fio que alimentava a lâmpada, a iluminação interna aqui da combinha, ele foi deixado no momento da pintura, ele acabou sendo pintado junto com a combinha e o objetivo disso era usar ele como... para puxar os outros fios que eu fosse passar. O grande problema aqui, a nossa grande dúvida... A nossa grande dúvida era onde a gente vai instalar o interruptor do ciclope. Ele pode ficar em qualquer lugar, desde a caixa de fusíveis até o ciclope. Eu não gosto da ideia de ficar furando, de ficar fazendo adaptações em nenhum carro, tá? No sentido de... Ah, aqui eu vou colocar um botão, aqui eu vou colocar um alto-falante principalmente e na verdade isso acaba arruinando ali, tornando o negócio irreversível. Então, claro que ficaria muito prático se a gente colocasse a mão aqui, eu poderia furar aqui e colocar aqui embaixo. A gente pensou em colocar naquele porta-luvas que tem aqui, mas não ia ficar legal. Então, conversando com a Bianca, a gente percebeu que a gente pode manter o botão aqui. Ele é bem conveniente, ergonômico aqui, fica fácil. Ah, eu quero ligar o ciclope. Você liga. Mais do que isso, você consegue colocar dois ou três aqui e se precisar ir para o outro lado também. Na pior das hipóteses, ah, eu não quero mais esses botões aqui. Amanhã a Bianca fala, ah, meu pai furou isso daqui, eu não quero mais. Ela não precisa fazer muito sacrifício. Ela pode procurar uma chapa dessa usada, pintar e colocar no lugar. Na pior das hipóteses, ela pode fechar os furos com solda e montar no lugar. Então, eu prefiro fazer o furo numa peça que sai da Kombi, não numa peça igual ao painel, que depois se eu tivesse arrependido de ter feito furo, eu precisaria fazer uma solda com tudo montado. Aqui não. Aqui eu tiro a peça, faço a solda lá fora, pinto, venho, coloco, é como se nada tivesse acontecido. Bom, aqui não tem muito o que mostrar. A gente vai amarrar os fios ali, vamos puxar e quando tiver tudo montadinho aí, tudo ligado, a gente mostra o resultado. Pode apagar. Bom, a Bianca mostrou eu fazendo o primeiro furo com uma broca de 3 ou 4 milímetros para que a gente não prejudicasse, não entortasse o metal, não corresse riscos desnecessários. Aqui eu marquei para três chavinhas e furei para duas. E por um motivo muito simples. A de baixo vai controlar o ciclope, por exemplo. A de cima pode controlar o ventiladorzinho da Eltron, que a gente vai instalar. Não nesse vídeo, mas em breve a gente vai instalar o ventiladorzinho aqui no painel. Aqui, como eu tinha comentado, esse fio preto, ele está ligado no centro de todos os terras ali, debaixo do painel também. Esse daqui está ligado no 15 pós-fusível. Todos foram passados aqui na coluna. Aproveitei aquele fio vermelho antigo para passar. Passei um fio a mais aqui, o azul, justamente para acionar o ventiladorzinho. Ele vai pegar o 15 do branco, ou seja, essa chavinha vai ter uma outra aqui compartilhando o 15 para todas elas. Se eu tiver mais um acessório mais para frente, vai vir aqui. E todos vão utilizar o 15. Acabei passando esse fio verde aqui, que ele vai fazer funcionar aqui as lâmpadas da cabine, a iluminação interna. Outras ligações que eu estou fazendo. Por exemplo, esse fio vermelho, ele não vem no chicote, chinvelsco, mas ele foi montado a partir daquele saquinho cheio de peças que vieram. Então, aqui a gente tem um 15, um positivo pós-chave. Eu fiz uma conexão que vai poder ser uma extensão do positivo pós-chave que chega até aqui. Da mesma forma, eu acabei puxando dois fios aqui que eu considero essenciais. Um, ele está vindo aqui no motor do limpador, a Bianca não vai conseguir mostrar. Na verdade, eu nem sei se a gente já mostrou esse fio, Bianca, mas mostra de novo. É um fio que eu fiz com alguns soquetes aqui, alguns terminais fêmeas. Ou seja, se eu quiser pegar um 15, eu posso vir buscar aqui no conector do limpador dos faróis. Todos a partir do fio que eu trouxe da caixa de fusíveis. Da mesma forma que o 15, aqui eu trouxe um 30, e esse 30 ele vai alimentar a minha chavinha das luzes aqui, porque eu considero essencial mesmo que, por exemplo, eu desça do carro e leve a chave embora, se a Bianca quiser acender a luz aqui dentro, ela tenha esse recurso, mesmo sem girar a chave. Então, basicamente, o que eu fiz por minha própria conta, que eu acho que é uma coisa bastante interessante para depois você não ter que ficar violentando a caixa de fusíveis. Aqui eu tenho uma tomada com o 30, e aqui embaixo eu tenho uma tomada com o 15. A partir daqui, para tudo que for de baixa corrente, eu vou poder acessar livremente. Contrário desse daqui, que é um fio mais grosso, justamente porque o farol tem um consumo maior. Bom, a chavinha que liga os faróis eu acabei trocando por essa. A Bianca mostra aqui por dentro do buraco do velocímetro. Esse fio vermelho, aproxima bem, esse fio vermelho que eu estou mexendo aqui, é o 30, disponível, uma tomada de 30. Aqui é o fio verde que sobe até a luz de cortesia aqui dentro. E aqui atrás não dá para ver, mas a gente tem duas ou três tomadas do 15. Esse branco grosso é o 15, com uma bitola maior para poder alimentar o farol sem perdas. Aqui eu tenho uma pequena tomadinha do 15, para poder alimentar o segundo botãozinho do limpador, do ventiladorzinho Elton. E aqui eu tenho o retorno para essa segunda chavinha, que eu não instalei ainda porque a gente acabou não comprando. Essa chavinha que eu estou montando aqui, caso alguém tenha curiosidade, é uma chave fabricada por uma firma, ou pelo menos conhecida como Magirus. Então ela é, pelo que está escrito aqui, 3 amperes a 250 volts, ou seja, teoricamente, 750 watts. É muita coisa, ela vai suportar a maioria das aplicações, seja para um farol de milha de 50, 60 watts e assim por diante. Aqui eu fiz uma adaptação, isso daqui não faz parte da chavinha, a chavinha só tem um parafuso aqui, para você enrolar um fiozinho. Eu acabei colocando um fastom macho, com um duto termo retrátil, para facilitar a montagem e a desmontagem no momento que a gente resolver, que a gente vai fazer uma inspeção ou alguma coisa assim. Por último, esse fio aqui é o terra, e ele vai subir direto lá para o ciclope. Eu gosto dessa chavinha, porque ela tem várias cores, e você consegue meio que criar um padrão aí, de acordo com o que você estiver montando. Então eu estou procurando uma azul para instalar aqui, porque a hélice do ventiladorzinho é azul. Então intuitivamente a Bianca vai bater o olho, e ela vai saber o que ela precisa, que chave ela precisa acionar. O amarelo, por conta do ciclope, cuja lente é amarelo. Bom, agora eu estou com o acessório da Discord aqui na mão. E eu vou centralizar, coloquei a borracha aqui, a guarnição, cuja função não é garantir uma vedação perfeita, mas eu acredito que mais dá um acabamento estético, para compensar pequenas ondulações do teto, ou alguma coisa assim. Então agora eu vou centralizar, a Bianca vai subir aqui comigo, com a ajuda dela eu vou fazer duas marcas decisivas aqui no teto, para que a gente possa finalmente fazer os dois furos que a gente precisa. Bom, eu peço desculpas aos mais frágeis, se alguém não quiser ver essa cena, feche os olhos pelos próximos 30 segundos, mas são três furos que são absolutamente necessários, para que a gente possa montar o ciclope aqui com segurança. Tonula, você vai se arrepender, tá? Se eu me arrepender, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o ciclope, vou pegar o maçarico, vou pegar um pouquinho de latão, vou soldar, vou passar a lixadeira, e vai ficar igual uns 500 mil remendios que a combinha tem, e quem olhar vai achar, nossa, nunca aconteceu nada aqui na combinha, e vai ficar tudo bem, porque é muito fácil você tampar três furinhos, numa chapa grossa, igual essa daqui. É mais difícil furar, provavelmente, do que tampar. Vou usar um parafuso M5, então eu vou fazer um furo com uma broca 6 milímetros, mas eu estou começando aqui com uma broca de 4 milímetros, para não... para ter mais segurança. Bom, a Bia aqui está mostrando os dois furos que vão prender o ciclope na posição, e o furo central já com um passa-fio, para a gente poder passar os dois fios que vão fazer a lâmpada funcionar. Bom, aqui eu estou com um parafuso M6 por 50, eu acho que vai ser suficiente, se for muito grande a gente acaba cortando, mas eu acredito que vai ser o bastante. Então eu estou usando, vou usar esse parafuso, e vou usar uma porca autotravante, para não correr o risco de, com a vibração da carroceria, o ciclope acabar se soltando. Eu não sei se vai ter luminosidade o suficiente, mas aqui eu fiz um oblongo, para que a gente conseguisse fazer um ajuste fino na centralização do ciclope. Mostra aqui do lado, Bianca. O perfil do teto é ligeiramente diferente do ciclope, eu acho que cada teto é um pouquinho diferente, como o ciclope, o Kiko faz artesanalmente, também deve dar uma pequena diferença. Então a borracha aqui de vedação, ela consegue compensar isso. Eu acho que em uma montagem definitiva, por exemplo, quando o teto já estiver pintado e tudo mais, dá para a gente passar uma camada de selante aqui por dentro, ou alguma coisa assim. Não é o que eu vou fazer agora, porque isso daqui está provisório. O máximo que eu vou fazer, é passar um pouco de silicone, na passagem de cada um dos parafusos, e também dos fios. Agora a gente vai passar os dois fios aqui, para poder fazer a ligação. Ligação minimalista, negativo, positivo, através do passafio. Aqui eu abri uma exceção, mudei o padrão das conexões, usei um conector cilíndrico de moto, macho, fêmea. Aqui eu conecto o negativo, e o positivo, que é esse fio, esse fio branco, ele vai ligado com esse daqui, porque aqui a gente consegue ligar, finalmente no interruptor. Então agora a gente vai lá do lado de fora, e a gente vai montar o ciclope na posição. Todas as ligações já foram feitas, o ciclope está montadinho, agora a gente vai fazer o teste, para ver se vai funcionar. Bianca, eu sei que está tudo muito escuro, vamos testar o ciclope? Vamos. Maravilhoso, o ciclope dá um efeito extraordinário. Uma coisa é a gente ver o acessório na mão, não passa de um pedaço de plástico com um farol, outra coisa é você ver o efeito, que dá pessoalmente, dessa luz amarela em cima da combina. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que ver essa luz acendendo, vai ficar bastante assustada. Já está bastante escuro hoje, amanhã cedo a gente volta e continua com a montagem do painel. Bom, mais importante do que mostrar a instalação física dos instrumentos no painel, que é relativamente simples, o velocímetro a gente encaixa ele por trás, ele tem essas duas abinhas, gira e aperta os dois parafusos. O marcador de combustível tem esse pequeno perfil em forma de U, que você vai colocar o velocímetro, o instrumento por trás, o marcador de combustível vai vir com isso daqui por trás, isso daqui vai prender ele por trás do painel. O importante são as ligações. Então, primeira ligação, 15 aqui. E por que o 15? Porque tanto a lâmpada da luz do óleo, como a luz do alternador ou do dínamo, elas aterram o sinal. É um sinal negativo. Então, elas precisam do 15 aqui, para quando tiver essa impressão de óleo, a cebolinha curto-circuito em relação ao terra do bloco do motor, você acende essa luz. E a mesma coisa para o alternador. Quando ele não está gerando energia, o enrolamento da bobina dele passa a ser um curto-circuito. para a pequena lampadinha. Esse latão que está dando contato desde o 15 até esses dois, tem justamente essa função. Aqui no terminal, na lâmpada do meio, já é o efeito contrário. Aqui é a luz azul do farol alto. Então, ela precisa, como quando você acionar o F ou o 56A, a gente tem aquele fiozinho azul, em paralelo com o fio branco, que vai para o farol alto, o fiozinho azul fininho, ele vem para cá. Então, um sinal positivo, e a lâmpada central precisa estar aterrada. Aqui, a gente tem a lâmpada indicando o pisca. Então, é uma luz verde e é um sinal negativo. É um sinal que vem do relé do pisca. Então, se é um sinal negativo, a gente precisa ter o soquete isolado e a gente precisa receber um 15 aqui, para que ele funcione convenientemente. O restante das lâmpadas, essa lâmpada e essa lâmpada, elas são 58. Você lembra que é 58, Bianca? Não. Sinalera ou lanterna. É a luz fraquinha. A primeira luz, a mais fraquinha que acende no farol, a que as pessoas estão confundindo com o farol alto na estrada e estão tomando multa por conta disso. E, eventualmente, dependendo do modelo do instrumento, do modelo do carro, você pode ver uma marcação, não é o caso aqui, 58D. Por quê? Porque o 58, ele pode ser... Conforme ele chega, por exemplo, na traseira do carro, ele pode virar um 58L, um 58R, porque está indicando que é o lado esquerdo, o lado direito e assim por diante. 58D, normalmente, é a iluminação do painel. Então, se no início a norma DIN parecia complicada para a gente, os números ainda são um enigma, o que levou aquele alemão a escolher esses números cabalísticos, a gente não sabe. Mas, enfim, depois você começa a perceber que faz um sentido. 58, ele consegue se desmembrar em várias denominações que você consegue descobrir o que são. aqui o marcador de combustível. A gente tem o mais 12 aqui, a gente tem aqui um terra, um 31, e aqui a gente tem um S, que é o sinal do marcador. Junto com o marcador de combustível, veio esse LED, que ele se encaixa perfeitamente no lugar de uma lâmpada convencional, e o instrumento passa a receber uma iluminação moderna. Aqui, gosto pessoal, gosto pessoal, eu prefiro, no lugar de usar o LED, eu prefiro ser old school e usar uma lâmpada com soquete. Não significa que o LED não seja bom, muito pelo contrário, ele é muito mais eficiente do que a lâmpada, que na verdade eu sou bastante teimoso. Então, coloquei a lâmpada aqui, fiz essa pequena adaptação, afinal a lâmpada precisa de um aterramento, que ela vai receber, no momento que a gente ligar aquele fiozinho marrom que sai da chave de setas, ela vai aterrar vários pontos atrás do painel, e ao mesmo tempo ela vai aterrar tudo à massa. Para complementar o chicote Shinwelsky, como eu já comentei, esses fios aqui eu acabei fazendo antecipadamente, e incrivelmente com a mesma cor do restante do chicote. Então, eles mandaram um pedaço que foi mais ou menos o dobro ou o triplo desse daqui, de um cinza com uma listrinha preta, o 58. Então, aqui eu vou poder, de uma forma muito feliz, fazer essa ligação, porque eu preciso iluminar esse instrumento, e eu posso ligar tanto em um lado, quanto no outro. Esse daqui eu vou ligar mais adiante. Aqui a mesma coisa, eu tenho um 15, um positivo pós-chave, eu acabei fazendo uma derivação dessa forma, por quê? Porque a gente vai pegar o positivo pós-chave lá, eu provavelmente devo ligar ele aqui embaixo, e ao mesmo tempo ele precisa, ele tem uma tomada aqui, na parte de cima, que eu preciso alimentar também, senão a luz do direcional não vai funcionar. Esse daqui é outro fio, que eu só vou conseguir ligar depois da montagem. Então, a gente já apresentou todas as ligações aqui por trás do painel, agora eu vou mostrar os fios, os terminais ali do chicote, para que depois a gente possa fazer as ligações, sem dúvida. Embaixo do painel a gente encontra um chicotezinho com quatro fios. Muito bem, esse aqui é o S, marcador de combustível, esse daqui é a luz do alternador, ou do dínamo, se for o caso, esse daqui é a luz do... da pressão de óleo, e esse daqui é um fio, que é um capricho desse chicote, que é uma possibilidade de você ligar um contagiros. Então, se você for a tela atrás do motor e observar, esse fio aqui existe lá, um branquinho também, está escrito que é opcional para o contagiros, ele vai ligado no borne 1 da bobina, o negativo da bobina. Bom, esse chicotinho pequeno, ele está separado desse, porque esse daqui ele vem do chicote, que tem acesso até ali à traseira do carro, do motor, e esse daqui já é aquele chicote, que fica aqui o chicote frontal. Então, os sinais do chicote frontal são específicos aqui dessa parte dos fusíveis. Um exemplo, 58, luz do painel, é o 58D. Aqui eu percebo que ele tem três terminais, é tudo que a gente vai precisar. Então, eu acabei fazendo, me precipitei fazendo aquela extensão à toa. Aqui o verde, desculpa, é o verde, o verde é o pisca, que vai ligado naquele, é o sinal negativo. Aqui é o 15, para alimentar as luzes ali, tanto do pressão do óleo e a luz do alternador. E esse daqui é o sinal da luz alta, é aquela lampadinha azul. Por último, mas não menos importante, a gente tem o fio marrom, que é o aterramento de todo o painel. Bom, todos os fios foram identificados, então eu acho que a Bianca pode até ficar sentada aqui do meu lado, mostrar algumas cenas aí da instalação, mas ela vai ser feita baseada nessas explicações que a gente acabou de passar. Bom, a gente vai aproveitar que está entardecendo e a gente vai fazer todos os testes finais aí da montagem do chicote e de iluminação da combinha. Então, Bianca, por favor. 58. Farol baixo. Farol alto. Tudo perfeito. Vamos ver pelo lado de fora agora. Pode ligar. Freio. Esquerda. Esquerda. Direita. Pode desligar. Lanterna. Esquerda. Direita. Farol baixo. Farol alto. Luz interna. Ciclope. Ciclope. Agora tira a chave da ignição. Como vocês puderam ver, todos os circuitos elétricos funcionando perfeitamente. O chicote não está 99% operacional, ele está 100% operacional, sem nenhuma falha de construção e também sem nenhuma falha de instalação da nossa parte. Em momento nenhum, em nenhum teste, a gente queimou um fusível. Então falta a gente montar agora essa bandeja, que a gente deixou por último, simplesmente pelo fato do acesso à parte elétrica ali, ficar bastante comprometido se ela estiver no lugar. Bom, então eu considero finalizada a instalação do chicote. Ainda que vocês tenham visto, praticamente durante um mês, porque eu quis dar todos os detalhes aí da norma DIN, que eram relevantes para essa instalação, você pegando firme, seguindo essas instruções, eu acredito que você consegue fazer com muito capricho, tranquilamente em umas 8 horas de serviço aí na sua casa sozinho. Mais importante, não adianta nada o Paulo Chinvelski fabricar um chicote com aquela qualidade, com os fios para um aterramento mais perfeito e tudo mais, e eventualmente você querer pegar um atalho e cortar os conectores, por exemplo, do farol, simplesmente para ganhar tempo. Pior do que você, que é o dono do carro, que é a pessoa que pagou pelo chicote, que está investindo um dinheiro, um tempo e uma dedicação no carro, é você pagar para alguém destruir um chicote novo. Então eu entendo, fiz todas as passagens do chicote sem cortar nenhum fio. Ou seja, é possível você fazer isso, é só tirar as capinhas e ter bastante paciência. Então não adianta você acertar na escolha do chicote, acertar em toda a parte teórica aí, e errar no momento, ou mesmo de você fazer a instalação e cortar um fio, porque você está com falta de paciência, ou pior, você escolheu o cara errado para fazer essa instalação para você. Bianca, só faltou uma coisa, pega o volante lá para a gente. Papai, eu tenho uma novidade para você. O Rodolfo mandou isso para ver se você gosta. Tá, legal, mas para beber ele não mandou nada? Mandou isso. Agora sim, a refeição está completa. Rodolfo, muito obrigado, a semana que vem a gente vai ver o que tem aí, e muito obrigado a vocês que assistiram os nossos vídeos, eu espero que vocês tenham gostado da série de parte elétrica, que a gente fez com tanto carinho. Qualquer dúvida, basta vocês deixarem aí a dúvida na seção dos comentários. Muito obrigado por verem os nossos vídeos, muito obrigado Paulo Shinvelski, e até a semana que vem.